Hum, a atriz Nisete Bruno, uma das maiores damas do teatro, da TV, do cinema brasileiro, com 87 anos, segue internada numa UTI com a Covid-19. A sua filha, Bete Goulart, gravou um desabafo e a gente traz pra você. Enquanto isso, deixa eu te pedir, manda muita oração, manda muita energia positiva, curte esse vídeo, comenta, manda sua mensagem. Bloco Social começando. Oi gente, infelizmente há mais de 15 dias a atriz Nisete Bruno, 87 anos, uma das maiores damas da TV brasileira, segue internada com a Covid-19. No último fim de semana, ela teve uma melhora após fazer hemodiálise, mas agora a filha traz as novidades. Amigos amigos, o estado de saúde de minha mãe piorou hoje, mas a luta continua. Vamos estar juntos hoje às 18 horas, oração pra Nisete. Vamos mostrar pra ela a nossa união, a nossa fé, a nossa esperança, nosso amor, a nossa gratidão. Que ela receba onde ela está, essa energia pra superar as dificuldades. Às 18 horas, oração pra Nisete. Então, você de sua casa tá feito convite. Faça orações pra Nisete, pra tantos outros brasileiros, pessoas do mundo afora sofrendo com a Covid-19 e com outras doenças. Mas, claro, difícil esquecer a fania de Selva de Pedra. Ela, a Nisete Bruno, no seu último trabalho na Globo, éramos seis. Ela que trabalhou em Órfãos da Terra, Tititi, Malhação. Quantas foram as novelas? Ela que fez um par romântico na vida real com o ator Paulo Goulart. A gente fica aqui torcendo, acreditando que a atriz Nisete Bruno, aos 87 anos, vai se mostrar uma guerreira, uma batalhadora, uma lutadora como foi. Nisete estreou no teatro na década de 1945. Chegou à TV na Tupi em 1952. Na década de 70, chegou à TV Globo. Ganhou muitos, vários prêmios na TV e no teatro brasileiro. Vamos acreditar, vamos orar, vamos torcer. Nisete, com certeza, vai sair dessa. Bloco Social.